Fala, Abel, que tem muita qualidade, né? Parabéns pelo gramado, parabéns pela forma de jogar, né? E desculpa qualquer coisa, também tá? Parabéns, firme. Obrigado, obrigado. Vamos trocando informação e aprendizado sempre. Mas parabéns pela qualidade do jogo e pela qualidade do relógio. Obrigado, Abel. Obrigado, boa sorte e sucesso na sequência aí, tá? Seja bem-vindo.